Ele tem quase seis anos, mas a coordenação motora é de um bebê de seis meses. Para ficar sentado, precisa de almofadas para apoiar o corpo. E o pescoço quase não tem sustentação. Este pequeno guerreiro se chama Orlando, mais conhecido como Orlandinho. Um menino daqueles que faz a gente aprender. Ele sorri para a vida, mesmo diante das dificuldades. Essa alegria dele, a vontade que faz a gente ir aonde precisar. E pedir a quem tiver que pedir. E é isso. Vamos lá, né amor? A família descobriu que o Orlandinho tem paralisia cerebral quando ele ainda era um bebê de seis meses. Eles moram em Ipameri, a 200 quilômetros de Goiânia. A mãe teve que entrar na justiça para conseguir tratamento para o filho. Desde setembro do ano passado, o menino é acompanhado três vezes por semana em uma clínica particular aqui da capital. As questões de vir a Goiânia três vezes por semana realmente complicam um pouco. Porque eu deixo meu filho, meu bebê lá com a minha mãe. Eu interrompi minha faculdade, né? Então são sonhos que eu preciso deixar de lado por enquanto para tentar realizar um maior, que é vê-lo pleno, sabe? Ele é saudável. Entende tudo o que a gente está falando. E a expectativa de vida do Orlandinho é até a fase adulta ou mais que isso. Ele tem mais limitações motoras mesmo. Mas para melhorar isso, existe uma luz no fim do túnel. A Ana conseguiu encontrar um tratamento lá no Equador com células-tronco. Já conversou com o médico, enviou exames. E o Orlandinho está pronto para receber esse tratamento. Só que falta dinheiro. É um tratamento caro, custa 3 mil dólares cada sessão. Pode durar aí até cinco meses. E ele vai precisar de pelo menos cinco sessões. Em que esse tratamento pode ajudar o Orlandinho? Então, Ariane, nós conhecemos duas crianças que fizeram as aplicações. E tiveram muitos resultados. Uma delas, inclusive, tinha um pouco de problema de visão. E, segundo a mãe, ele melhorou bastante depois disso. Então, assim, cada criança tem uma limitação. Cada criança tem uma história. Mas a gente tem muita esperança de que com esse tratamento ele vai conseguir sentar. Ele vai conseguir manipular os objetos de forma como ele quer. A gente vê que ele tem vontade. Quem sabe andar? A família teve a ideia de, pelas redes sociais, fazer uma campanha de doação. Eles já conseguiram 52 mil reais. Em um vídeo de agradecimento, o Orlandinho chega a chorar de emoção. Nos dias que a gente vive hoje, uma pessoa que se sensibiliza com a causa, né? E que é uma criança que nunca viu, que não conhece. Então, assim, a gente fica muito feliz. Muito, muito obrigada mesmo. Nós vamos conseguir. Vai dar tudo, já deu tudo certo. Não é, amor? Cem mil reais é o que ela precisa para custear a viagem e o tratamento todo. Mas o que é isso, né? Perto da fé de mamãe. Ah, com certeza. Olha, nós começamos a campanha do zero. Não tinha nada. E agora nós já temos a metade por um pouco mais de um mês. A ajuda de cada um pode mudar o rumo da vida do Orlandinho, que só quer curtir a infância da melhor forma possível. Olha só como ele vibra de tanta vontade de brincar.